Vai, nação rubro-negra! Isso é Flamengo! Tem notícia boa pra vocês! Aqui, ó, tem o Merriu de Guarulhos. Sobe o like aí quem acredita na classificação do Mengão amanhã! Sobe o like aí quem acredita na classificação do Mengão amanhã! Já estamos aqui! Eu, Rafa, Papa, Rodrigo, Bruno, Betânia, Thiago, todo o nosso timaço! Você tá vendo aqui as imagens do ônibus do Flamengo? Passa energia positiva! Vem, vem, vem! Não, eu não quero saber! Passa energia positiva aí! Nessa chegada do Flamengo aqui! Pra você que me acompanha, você que tá no canal Gustavo Henrique dando choque Flabete! Todas as emoções dessa chegada pra você acompanhar, pra você ver todos os detalhes! A partir de agora! É a chegada do Flamengo e daqui a pouco eu tenho notícia importantíssima sobre o Hugo Souza pra vocês! Eu tenho notícia importante! Agora eu tenho chegada do Flamengo! Diretamente de São Paulo! Sobe o like! Compartilha o vídeo com todo mundo! Bota no comentário pra você qual o placar do jogo! Pra você qual o placar do jogo! Vem comigo, Nação Rubro Negra! Vem comigo, Nação Rubro Negra! Chega com tudo porque é a hora da verdade! Hora do Flamengo em destaque pra você! Olha o Mengão chegando! Ónibus todo preto! Olha aí! O Flamengo chegando nesse clima, nesse momento! Olha só quanta gente acompanhando o Flamengo aqui! Muita gente acompanhando o Mengão! E é nesse clima que você vai acompanhar todos os detalhes! A chegada do Flamengo! Pra você que acompanha! Pra você que tá atento! Pra você que tá ligado! Diretoria do Flamengo chegando e você com a gente! Você acompanhando todos os detalhes da chegada do Mengão! Pra você que tá ligado ali! Rodrigo Dunst! Vice Jurídico Geral do Flamengo! Gustavo Oliveira! Olha lá! Jogadores do Flamengo desembarcando dentro de poucos instantes! E você assistindo todos os detalhes! Você assistindo tudo de pertinho aqui! Olha o Marco Ibraes! Olha o presidente Rodolfo Landim! A chegada do Flamengo é destaque pra você! A partir de agora! Chegada do Flamengo aqui em São Paulo! E você acompanhando todos os detalhes! Expectativa pra fala de alguém! Olha lá! Bruno Espino! E a gente aqui! Faimengo pra cima dele! Jorge Jesus veio pra dar uma energia positiva pra ver se dá bom! Olha aí! E a gente aqui acompanhando essa chegada do Flamengo! Expectativa pra chegada do Flamengo! Olha aí! Fabrício Bruno primeiro a descer! Abri, fio! Olha aí! Vê o positivo! Chegada do Flamengo! Olha aí! Passando o doutor Márcio Tanuri também! Essa chegada pra você! Se negar pra você! Ficar atento pra você! Ficar por dentro de tudo o que acontece! Olha o Gonzalo Plata! O Gonzalo Plata! Tem que correr, Gonzalo! É, moleque! Vamos lá! Léo Pereira! Vamos lá! Vamos lá! Você acompanhando! Matheus Coen! Todos os detalhes! Time do Flamengo chegando! Davi Luiz! Sempre atendendo o torcedor! Sempre com carinho no torcedor! Ele vai lá! Ele vai no torcedor! Ele vai lá! Atendeu o torcedor Brunetro! E chega em grande número por aqui! Olha o Ala! Gabigol! Gabigol chegando! Olha o Ala! Esse aí deixa escondido na concentração! Olha o Felipe Luiz, técnico do Flamengo! Ele vai lá atender o torcedor! Indo lá atender o torcedor de muito perto pra você que acompanha todos os detalhes! Pra você que tá atento! Pra você que tá por dentro de tudo o que acontece! Olha o Michael! O Michael está sempre com frio! Robotinho! Robotinho! Jackson também! Jackson também! Na chegada do Flamengo, você acompanhando tudo! Sobe o like aí, torcedor Brunetro! Varela chegando a Rascaeta! Craque do Mengão, Rascaeta com Belacruz! RASCAETA! RASCAETA! A Rascaeta tá sempre por aqui nesse momento! Você acompanhando a chegada do Flamengo com todos os detalhes! Olha o Gerson, é o Coringa do Mengão! Ele tá pronto, ele tá de volta! E a unha, Gerson? Fazerada? A unha tá boa? Tá pronto o Coringa! Tirou o pus, né? Já, já! Olha o Coringa! O Coringa tá firme, hein! Tá ligado, né? Tá com a unha pronta! Chegada do Flamengo e você acompanhando todos os detalhes! O ônibus do Flamengo, você vendo tudo de pertinho! Tudo de pertinho! Tavi Luiz! Felipe Luiz, técnico do Flamengo! Filipe Luiz chegando pra atender o torcedor e atender a reportagem! Filipe! Filipe! Olha aí! Filipe! Vem, garoto! Fui é da hora! Olha aí, Davi Luiz, como sempre! Sim, Davi! Ó! Cumprimentando! Tirando a foto, sempre atento, sou alista aqui! Obrigada! Ganhou um presente aí! Opa! Ganhou um presente, se deu bem! Ah, moleque bom! Olha aí! Todos os detalhes pra você dessa chegada do Flamengo! Dinu! Dinu! Repara a foto! Pra você acompanhar de perto! Olha aí! Esse é o detalhe! Time do Flamengo chegando e você acompanhando tudo de pertinho! Carinho com o torcedor! Importante o carinho com o torcedor nesse momento! Deu ruim! Olha aí, Davi Luiz! Entendendo a galera! Batendo foto! Aquela foto! Pegou outro! Pegou outro! Pegou outro! Pegou outro! Pegou outro! Tem que ter! Olha aí! Esse é o clima da chegada do Flamengo! Você acompanhando todos os detalhes! Olha aí! O detalhe pra você de pertinho! Os torcedores do Flamengo por aqui! Você acompanhando o Davi Luiz bem de pertinho! Bem de pertinho! Dando aquela moral pro torcedor! Davi! Chega aí! Valeu! Obrigado por você passar toda a tua experiência com o grupo aí, irmão! Tamo junto! Valeu! Graças a Deus! Obrigado! Mensagem positiva! O carinho com o torcedor nesse momento! Obrigado! Obrigado! Importante! Valeu! Dando aquela moral! Tudo certo! A liderança! E você acompanhando todos os detalhes dessa chegada do Flamengo aqui! Diretamente de São Paulo! Olha aí! No detalhe! Ela ficou feliz! Pegou! Se deu bem! Coringa veio aqui! Falou pra galera! Tá tudo ok! Coringa tá bem! Coringa tá bem! Coringa tá ligado! Tá por dentro de tudo que tá acontecendo aí! Vambora! Isso aqui é Flamengo! Esse é o clima! Esse é o clima! Vambora! Olha aí! A chegada do Flamengo pra você acompanhar! Pra você ficar ligado! Pra você ficar por dentro! Pra você ficar por tudo! Pra você, torcedor rubro-nico! O que tá acontecendo é o seguinte! Flamengo chegou aqui na concentração! Vou falar pra vocês! O diretor jurídico do Corinthians! Disse que o Corinthians vai pagar a multa! Jogou a toalha! Não tem mais briga! Não tem mais confusão! Vão pagar a multa! Pelo goleiro Hugo Souza! Então ele vai pro jogo e vamos pagar a multa! Tá tudo certo! Tá tudo moralizado! Tá tudo em casa! Flamengo conseguiu o efeito suspensivo pro Alcaraz! Não tinha nada a ver com a Copa do Brasil! É evidente! Mas conseguiu aí pro Campeonato Brasileiro! Então nesse momento o que eu posso dizer pra vocês é que pra sequência do Brasileirão não vai ter erro! Não vai ter erro! Então a gente vem com tudo! A gente vai pra dentro! Chegada dos jogadores do Flamengo já tá todo mundo lá! Já tem jantar agora! 19 horas tá marcado o jantar! A galera tá por aí! A gente tá nesse clima aqui trazendo todos os detalhes! Conseguiu o Otávio? Consegui! Qual o teu nome? Lucas! Luquinho! Conseguiu de quem? Felipe Luiz do... Da Duiz! Tá bom! Conseguiu do Teco! Qual pra cá pra amanhã? 3 a 0! 3 a 0, Mengão! É! Olha aqui! João Jesus! Vem dar um apoio pro teu afirado! Felipe Luiz! Felipe Luiz! Tá apoiado! Felipe Luiz! Amanhã é o seu dia! É o nosso dia! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Tu vai estar lá! Para que eu botar! Para que eu botar! Eu tô aqui em São Paulo, pessoal! Amanhã eu estou lá! É! MRB! Torcendo pro Megão! Olha só! Olha! Temos quatro! Já temos quatro! Quatro! Tá! Temos quatro! Temos cinco! Temos cinco! Quatro! Temos quatro! É! Temos quatro! Temos quatro! Temos quatro no Brasil! Amanhã! Vamos ganhar! Ganhando amanhã é mole! Amanhã é quinta! Tá no nosso! Tá no nosso! Ô, bora! Esse é Jorge Jesus! Esse é o clima de animação na chegada do Flamengo diretamente aqui de São Paulo! Uma chegada animada pra você que acompanha! Pra você que tá ligado! Pegou todos os detalhes em cima do lance! Pra você que me acompanha! Amanhã tem transmissão na rede Multiflow! O bicho vai pegar! O couro vai comer! Vamos com tudo!